Também vai ter aumento no preço da gasolina. Já foi autorizado pela Petrobras. E não demora, vocês sabem que não demora pra chegar nas bombas. Everton Correia de novo falando sobre isso. Oi Karine, é um aumento nas refinarias, ainda é um mistério pra saber quando ele de fato chega aqui, ó, nas bombas. Mas é nesse momento aqui que vai interessar mesmo pro consumidor. Aqui a gente tá quanto? Tá 3,49 sendo comercializada a gasolina comum, que fica às margens da BR, bem próximo ao Almeidão. Mas esse preço varia de posto pra posto, porque também tem o serviço. Mas a gente já adianta que esse aumento nas refinarias é de 5% pra gasolina, de 7% pro diesel. Então, trocando em miúdos, pra o dinheiro mesmo, pro real, isso vai ficar em cerca de 6 centavos em relação à gasolina. É claro que a gente vai reforçar aquela história de pesquisar. Todo mundo saiba essa importância de pesquisar pra escolher o melhor lugar para abastecer. Todo mundo tem que ficar de olho. Agora tem uma observação a ser feita aí também. Nos últimos tempos, nesses últimos meses, a gente viu uma redução da gasolina, com um preço, inclusive, bastante atrativo. Chamou bastante atenção de muita gente. Esse aumento é de 5%, mas no acumulado, a gente tem do início do ano até agora uma redução. Que fica ali na casa dos 30,9% quando o assunto é gasolina e um pouco maior que 30% quando o assunto é diesel. A máxima de pesquisar é sempre válida pra todo mundo. Antes de encerrar, a gente vai, claro, informar pra você o bairro onde tem a gasolina com valor mais ok, mais em conta. Lá no bairro dos estados, a gente consegue encontrar ali na casa dos 3,34. Lógico que a gente não vai fazer propaganda, mas o bairro a gente já garante pra você que tá em casa. Pesquisar é sempre super importante, claro, conferir esse valor da gasolina e conseguir um posto de confiança, onde a procedência do combustível também vale a pena. Todo mundo que fique bem ligado, são as dicas que a gente sempre traz pra você aí de casa, que tá circulando também, que pode tá aí, tá nos assistindo dentro do carro. Karine, volto com você. Olha, de uma coisa eu sei, pra baixar o preço na bomba demora. Agora pra aumentar é ligeirinho demais. E aí